Hoje eu estou muito feliz porque é ano novo! Yes! Como é o ano? Anos novos! Anos novos! Anos novos! Bruxinha do Maurício! Bruxinha Ravena! 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 Ah! 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 Malditos petistas! Ravena! A Ravena foi atropelada, galera! Não, 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 não! Calma, Ravena! Eu vou... Eu vou... Ah, Bolsonaro! Por que que ele não colocou radares nessa pista? Ai, droga! Ele tinha que ter posto radares, bruxinha! Olha, eu posso cuidar muito bem de você se você me der um beijinho aqui pra fazer uma respiração boca a boca! Mas... Ah, vai! Dá um puxado em mim aí! Prontinho! Agora você vai ficar melhor! Ah! Homem-Aranha, que beijo de cura! Você é muito bom! Sim, tem um beijo... Um beijo do Homem-Aranha, que é uma tecnologia aracnídea que eu desenvolvi lá nas indústrias do Oscar. E daí eu consigo beijar qualquer menina e eu acabo curando ela de todas as doenças. Ai, eu não queria! Eita, já que foi feito na Oscar, eu quero beijar o Harry! Não, o Harry não! O Harry é um mimado! Volta aqui, você vai ser atropelado de novo, sua burra! Ai, droga, eu vou ter que ir atrás dela pra botar jeito nela. Ela é muito louquinha. Galera, será que a bruxinha do Maurício Moura vai conseguir viver feliz para sempre aqui no mundo do Scorpion Gamer do GTA V com mods modelado pelo Breno Henrique? Eu não sei, mas olha só quem está ali! Ela vai ter um encontro com o Homem-Aranha zumbi e o Homem-Aranha vai ficar espionando. Vamos ver aqui, parece que tem um Homem-Aranha zumbi ali e a bruxinha está falando com ela! Ai, com ele, né? Com ele! Oi, Homem-Aranha zumbi, você quer me dar um beijo? Não! Você quer brigar? Eita, porra! Ai, tô! Nossa, ela está metendo porrada no Homem-Aranha zumbi, galera! Vamos chegar mais de perto aqui? Eu tenho minha capa de invisibilidade, porque eles não vão me ver, ó! Toma! Você acha que vai me bater? Olha lá, galera! Olha ali! Toma! Toma! Nossa, o cara está metendo... Nossa, ela tem uma arma! Ela tem uma espada de... Ah! Big Berta, em você, eu sou nojito! Nunca mais bata em uma mulher! Maurício é muito forte, galera! Nossa, deve ser por isso que ele pega tantas visualizações! Ah! Ah! Bruxinha! Ah! Ah! Não, não! Você não! Bruxinha! Volta aqui, bruxinha! Eu vi tudo! Eu vi tudo que você fez com aquele Homem-Aranha e eu vou te denunciar para Febem! Você vai ser preso! Vai para Febem! Você que está assinante contra os zumbis! Agora eu vou voar e vou para a Revoada! Não! Ah, droga! Quer saber? Galera, agora o Homem-Aranha vai precisar da ajuda de algum youtuber famoso para ele poder ir atrás da Bruxinha Ravena, porque ela simplesmente sumiu. Mas a gente não pode deixá-la amaldiçoada, porque ela está amaldiçoada, com certeza, porque ela nunca mataria uma pessoa e ela acabou matando o Homem-Aranha zumbi. Então, bora pedir a ajuda do Scorpion Gamer ou do Richard Rasmussen para a gente poder ir atrás da Bruxinha Ravena agora. Ai, droga! Mas aonde que eu vou encontrar o Scorpion Gamer? Eu vou ter que ir lá para a cidade dele! Ah, talvez eu encontre a irmã dele! Ah, não sei! Tá, deixa eu ver aqui quem que eu vou encontrar... Aqui, tá! Eu vou atrás do Scorpion Gamer, ele deve viver no Pantanal Mato Grossense junto com o Richard! Então eu vou lá e vou fazer... Ai! Quem me atropelou? Será que foi o Scorpion? Não. Tá, bom, eu vou... Eu vou pegar aqui e eu vou lá para o Pantanal! Partiu, Pantanal! Ai, chegando aqui no Pantanal... Nossa, que lugar nojento! Meu Deus do céu, nunca que eu viria para cá! Tá, agora eu tenho que procurar aqui o Scorpion. Ele costuma viver por aqui, que... Quando ele... Olha, ele está ali! Você é doido, gás! Você é doido, doido, gás! Água cristalina... Meu Deus, que água cheirosa, gás! Vamos ver se eu estou aqui! Ele pode me gostar disso aqui, hein! Ele pode me gostar desse lugar aqui, hein! Você é doido, gás! Ele não pode vir só porque esse lugar é muito bom! Baleã, todo mundo! Ai, caramba! Olha! Ele guia a trupe dele! Ah, ele é 57! Você é doido, gás! Olha, eu estou andando igual um soldadinho! Pega essa aí, ó! Meu chinelo foi modelado pelo BH! Agora eu consigo andar aqui sem sujar os meus pés! Galera, olha que incrível! É o Scorpion mesmo! Aqui, vamos falar com ele! Oi, Scorpion! Eu sou o seu maior fã! Eu posso tirar uma foto? Você é louco, gás! Quem é você? Homem-aranha! Modelado pelo BH! Tem até gominho, hein! Estou aqui no Pantanal, água cristalina, procurando o Richard! Vamos ver! Olha lá um animal de espécie distinta! Ah, é o Richard Rasmussen? É ele mesmo, gás! Acabei de encontrar ele! Vou enrolar a cobra dele no meu pescoço! Vou levar a chicotada do pajé! Ó, Scorpion! Isso é... Isso é... Essa é a... Você era louro! Você era louro, Scorpion! Você é doido, doido! Acabei tentando mandar o... O nevou, mas não deu muito certo! Ó, doido, doido! Sabe o que eu vou acabar fazendo nos próximos vídeos? Eu vou roubar o seu carro, Scorpion! O quê? Você é doido, doido! Não vai derrubar água no meu teclado, não! Esse vídeo vai dar view pra caramba! Roubou o carro do Scorpion Gamer! Tive uma ideia, gás! Tive uma ideia! Já que eu encontrei você aqui, ó, minha aranha! Nós podemos pedir pro BH fazer uma modelagem e a gente fazer uma trollagem ali com o Richard, gás! Ah, tive uma modelagem que você vai pedir pro Brennan Hick fazer! Ah, deixa o fono, gás! Tá, olha só, Scorpion! Deixa o Richard ali! Deixa eu apagar ele! Não, não! Pronto! Você é doido, doido, gás! Meu Deus, isso é uma computação gráfica! Você acabou matando o Richard no mundo real! Olha só, Scorpion! A gente agora precisa da sua ajuda, de youtuber, pra procurar a minha crush, que é a Ravena! Ravena, gás! Toma jeito, rapaz! Toma jeito, guri! Pera aí, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, antes! Ah, me mostra aí! O que você vai me mostrar no seu celular? É, não, um vídeo, gás! Hã? Que vídeo será que o Scorpion... Qual vídeo será que o Scorpion vai acabar mostrando pro Homem-Aranha? Ah, eu sou bastante fã do Scorpion Gamer! E você, gás? Olha só! Perga anúncio, gás! Me deu anúncio aí no YouTube, cara! É bom que você tá ganhando dinheiro, né, Scorpion? Mas é claro, doido! Você é doido, doido de Scorpionário! Fala, gás! Me invita a mais um vídeo! Hoje todos os GTA V, RP, cidade santa! E a gente vai fazer uma brincadeira, gás! Caramba, você joga RP, Scorpion? Gosto! Olha, meu editor! Faz uma edição muito boa, gás! O que é isso? Da hora, né, gás? Agora vamos encontrar essa total namorada! Acho que ela vai gostar, gás! Deixa seu like, like, doido, doido! Vamos lá, então! Vamos procurar a Ravena! Você consegue postar um vídeo aí? Grava um vídeo! Eu vou gravar um vídeo aqui seu! Calma aí! E aí você posta no seu canal! Pode ser? Não! Eu vou gravar um vídeo seu e você posta no seu canal! Tá, pode ser! Ela vai ver que ela é sua fã! Pode ser, gás! Pode ser, pode ser! Deixa eu fazer uma intro aqui! Não, calma aí! Deixa eu pegar aqui uma câmera! Beleza, gás! Peguei aqui a câmera! Pode, pode, escopo! 3, 2, 1, e ação! Ai, gás! Acabei de ser de tomar... Tomei uma picada de uma sururuca aqui! E ela acabou! Ai, minhas pernas estão todas gás! Meu Deus do céu, gás! O que eu vou fazer, doido, doido? Estou brincando! O que isso não passa de uma computação gráfica, gás? Ah, e o Homem-Aranha está sendo tirado foto pelo Peter Parker! E hoje nós iremos fazer uma arma que atira carros! É isso, gás! Caraca! Que merda, Homem-Aranha! Graxou meu jogo! Não é isso! Isso que dá de ficar botando muito de morte no seu jogo, cara! Calma aí! Vai de novo, escopo! Vai de novo, vai! 3, 2, 1, e ação, gás! E aí, gás! Hoje estamos em um lugar bem legal, gás! Está cheio de mato aqui! Ai, está coçando minhas costas aqui! Está cheio de mosquito! Mas é um lugar sensacional, gás! Aqui a gente vai começar a pegar caranguejo, Richard vai vir lá, vai pular, vai pegar uma cobra na mão e vai fazer a sururuca! E vamos correr na pororoca! Tchau, gás! Oi, imbecil! Eu preciso que você procure a Ravena! Volte aqui! Ah, desculpa! Não me xinga não, gás! Que eu vou ficar pistola! Ah, desculpa! Olha só! Você para de ficar distribuindo cartão do Starbucks para os youtubers aí, ainda de copia ainda, hein? Vai! Guys! Olha, guys! Eu quero que... Eu estou fazendo um 999 aqui, um 6999 para a gente conseguir encontrar a Ravena, namorada do Homem-Aranha, guys! Quem encontrar ela, comenta aí no... Coloca um comentário, Scorpionário, que eu vou dar um coraçãozinho e uma meia! Vamos, guys! Ravena, apareça! Beleza! Eu espero que agora que o ScorpionGamer fez um vídeo tentando chamar a Ravena, eu espero que ela veja o vídeo e venha atrás de mim! Ah! Impossível para a gente recrutar e causar o mais... Ah! Acabei de ver um vídeo aqui que o Scorpion fez para mim! Elzenha, a bruxinha das praias! Ah, que delícia! E ele falou que o Homem-Aranha está atrás de mim! Ah, se o Scorpion falou, está falado, né? Ah, ele vai dar uma meia no meu comentário! Ah, quer saber? Vamos lá para o Pantanal Mato Grosso e se encontrar o Homem-Aranha! Aquele gostoso! Gostoso! Erra! Eu queria ter a moral que esse cara tem! Ah, você é doido, doido, guys! E agora é só esperar a bruxinha Ravena que chegar? Ah! Ah! Isso que é... Homem-Aranha! Ravena, você viu o vídeo? Vou tirar a sua maldição como eu sou o Corac Nídeo! Toma! Ah! Eu nem estava de maldição! Você é um bloco! Para de bater que eu não gosto! Sou mulher feminista! Ah, desculpa! Desculpa! Não beija agora! Cala a boca! Cala a boca e vira um macho escroto! Ah, eu não gosto! Vem cá! Então nós já estamos chegando lá! Olha só! Alguém me dá uma luzinha aqui, por favor! Quem está falando isso? O que é isso? Hoje estamos aqui para atualizar o boneco de neve super fraco! Até o boneco de neve nível deus! O GTA V! Maurício! Ah! É isso, cara! Caraca! Que merda, Homem-Aranha! Graxou o meu jogo! Não é isso! Isso que dá de ficar botando o boneco de neve no seu jogo, cara! Calma aí! Vai de novo, gente! Vai de novo, vai! Vai de novo, vai! Então...